A polícia investiga o arrombamento ao prédio da Prefeitura de Bicas na Zona da Mata. Boa parte das dependências foi revirada. A sala da secretária da fazenda foi revirada. Documentos, arquivos e objetos foram remexidos e deixados espalhados. O acesso à tesouraria foi pela janela do corredor. Na secretaria de administração, um armário foi arrombado. Para a polícia, os suspeitos entraram por esta janela que fica na sala da administração. Ali abaixo tem um estacionamento. Eles teriam quebrado o vidro para ter acesso ao prédio da Prefeitura. É muito estranho porque nenhum objeto de valor, bens materiais, que poderiam ser levados e não foram. Nem os R$ 22,00 que estavam nesta gaveta foram levados. A porta do gabinete do prefeito também foi arrombada. Os suspeitos mexeram em vários documentos que estavam nas gavetas e neste armário. O prefeito acredita que o arrombamento tenha sido entre a noite de sábado e a madrugada de segunda-feira. Inclusive, no sábado à tarde, a nossa secretária de fazenda esteve aqui fazendo um serviço. Não tínhamos ainda detectado esta ação.